Fala galera amantes de geladeira, tudo bem com vocês ou não? Por aqui José Ochoas do canal JR Refrigeração Galera mais um conteúdo para vocês aí sobre uma geladeira da Consul Cyclodefrost Ela não é frost free, ela acumula gelo no congelador como vocês podem estar vendo aqui Aqui embaixo também ela tem um sistema de placa fria e termostato Eu comprei essa geladeira a base de troca Dei uma geladeira minha por um certo valor e peguei essa geladeira por R$90 Essa geladeira foi barata para mim Agora eu vou te explicar aqui qual é o problema dessa geladeira segundo a pessoa que me vendeu Por que ela quis vender essa geladeira? Você pode perceber aqui que está tudo seco Segundo a pessoa que me vendeu essa geladeira está com vazamento de água aqui nessa parte aqui Ela está com vazamento de água aqui, vaza água aqui por dentro Na parte de dentro aqui e vaza água aqui nessa parte de baixo Então faz uma molhadeira na cozinha, ela mora em apartamento Então ela queria desfazer da geladeira por isso Nós vamos resolver esse problema aqui simples, rápido e prático Vocês estão vendo que está tudo seco aqui né Esse aqui é o aparador de água, esse aqui era para cair água aqui dentro Enquanto fosse fazer um degelo Ainda mais sendo uma geladeira cycle defrost Que ela faz, ela tem ciclos de refrigeração muito rápido Ela tem intervalos de degelo muito rápido Por isso que se chama cycle defrost Ela faz degelo muito rápido, ela para para o compressor descansar muito rápido Beleza? Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou retirar esse aparador de água daqui E para verificar aqui Pode ver aqui Vocês podem dar Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui Aqui dentro aqui, nessa parte aqui Eu não estou enxergando, mas vocês com certeza devem estar vendo aí Tem um lugar, um duto Por onde sai a água Que sai do degelo, que escorre do degelo Nós vamos desobstruir esse duto agora E vamos verificar a quantidade de água Que vai sair daqui Era para ter saído Pelo que eu estou vendo aqui Deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês galera Pelo que eu estou vendo aqui Não tem Aqui ó Pelo que eu estou vendo aqui Está meio difícil focar a câmera aqui Mas eu vou ver se eu consigo pegar Aqui, ele está bem no meu dedo aqui Aqui ó Pelo que eu estou vendo aqui Isso aqui está todo obstruído Está todo tampado isso aqui Então eu vou fiar esse cabo aqui É um cabo grosso De cabo PP E vou ver se eu consigo desobstruir Porque era para a água cair em cima do aparador Tá? Pera aí, eu acho que eu cometi erros aqui Pera aí Mas vamos verificar esse aqui também Esse orifício E esse orifício aqui também Para ver a quantidade de água que vai sair Pera aí, vamos ver aqui Acompanha comigo aí Tudo certinho aí Nos mínimos detalhes Para vocês não perder nada Vamos ver se isso aqui Aí ó Estão vendo que está obstruído isso aqui É aqui mesmo que é o duto Eu pensei que era aqui do lado Mas é aqui mesmo Ó Vamos ver aqui Até onde vai Essa Aqui ó Está enfiando a teta Está indo até lá em cima Agora eu vou puxar Vou ver se vai sair alguma sujeira Aqui Dar uma Uma limpada nesse duto Para ver se o problema é aqui Se o problema for aqui Já era Geralmente Era para ser né É Está seco também Então O problema não é aqui Eu vou verificar Essa outra saída aqui também Vamos ver o que é isso aqui Isso aqui está meio difícil aqui Mas está meio tampado Vou ver o que é isso aqui Isso aqui eu acho que não tem nada a ver não galera Isso aqui eu acho que é Provavelmente É uma É É como se fosse isso aqui Mas só que está diferente Tá Então é aqui mesmo Que é a saída de água Então vamos verificar Vamos voltar lá Para dentro da geladeira Vamos ver lá dentro da geladeira O que está acontecendo lá Era para estar saindo água lá Não é normal né Aqui ó Olha o tamanho da pedra de gelo Que está aqui Então o que aconteceu Essa geladeira Meus amigos Por que ela está vazando água Essa geladeira Provavelmente Está com problema No termostato Tá Vou falar para você Porque eu já peguei Geladeiras iguais a essa Ela está com problema No termostato Essa geladeira Não está desligando Tá Essa geladeira Ela não está desligando Ela não desligando Isso aqui vai forrar de gelo Porque não é normal Está um acúmulo tão grande De gelo Igual está aqui Tá Você viu que lá atrás Está todo Está tudo seco Lá onde fica Aquela parador de água Em cima do compressor O que que eu vou fazer Aqui para identificar O problema dessa geladeira Vou esperar ela descongelar Né Vou verificar Por onde vai sair Aquela água A gente vai verificar E vamos deixar Essa geladeira No teste Para ver qual Que vai ser O problema dela Se o problema Dela é no termostato Se ela está Com problema De filtro entupido Porque olha Para você ver A quantidade de gelo Que está aqui Nós vamos ter Que o único jeito De solucionar Esse problema É deixando Essa geladeira No teste Beleza galera Esse foi Mais uma explicação Porque às vezes A gente pensa Que é um defeito E acaba sendo O outro Eu por mim Já peguei geladeira Igual a essa Eu achava Que o problema Era no duto Ali que sai Que escoa a água Para cair em cima Do aparador de água Não é Porque a gente Desobstruiu Ali não tem nada Então o que está Dando para entender Aqui é que Esse gelo Foi formado Fechou o duto Onde sai a água Lá e quando Ela entra em degelo Ou ela descongela Ou eles descongelam Desligavam a geladeira Para fazer o degelo Dela Ficava fazendo Aquela molhadeira De água no chão Nós vamos Identificar isso Eu vou encerrar O vídeo por aqui E vou trazer No próximo vídeo Mais informações Sobre essa geladeira Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo